Então, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, principalmente a aluna que está ali online. Não sei se ela está vendo alguma aula, digamos, outra, né? Pode ser uma aula antiga, que está na sala só para ver as outras aulas, ou se ela está, de fato, acompanhando ao vivo. Qualquer coisa, manda mensagem que eu respondo. Então, seguinte, então, essa aula aqui continua o conteúdo do livro didático. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, compartilhando a tela. Até onde eu fui e quanto falta do livro. Lembrando que é um livro que eu peguei emprestado da internet, porque não existe material didático para orientação de estudos. Pelo menos não no estado de São Paulo, no sentido de escola não-pay, que é escola de tempo de período parcial, né? Que é escolas que são período de tarde, de manhã ou de noite. E as não-pay, né? Em verdade, as escolas normais, entre aspas. E nos livros que foram distribuídos para essas escolas, não tem nada de orientação de estudos. O que é bom e ruim, né? Ruim porque eu não sei o que fazer. Bom porque não faz sentido mesmo. Em certo sentido, orientação de estudos como se fosse uma matéria de verdade. Por que eu acho que a orientação de estudos não é uma matéria de verdade, né? Só para embasar isso antes de começar a aula de verdade. Falei verdade uma outra vez. Enfim, porque aqui depende muito do aluno. O conteúdo é o que o aluno deseja que seja. Então, eu oriento o aluno naquilo que ele precisa ser orientado. Já que eu entendo que o conteúdo que eu estou trabalhando aqui em PDF, ele seja de fato um pouco instrumental, metodológico. E capacite até certo ponto uma otimização dos estudos. Onde você aprende a fazer resumo, aprende a fazer mapa conceitual, mapa mental, levantamento de hipótese, entre outras coisas. E você vai aprendendo essa aula de hoje, artigo científico. O que é um artigo científico e o que é um artigo de divulgação, divulgação científica. Eu dei essa aula já para o 2F, então eu estou repetindo a aula como sempre eu faço. Já que é a mesma turma, né? 2F e 2G. Estão acompanhando os mesmos conteúdos, então eu dou a mesma aula duas vezes. Na sala de aula também dou conteúdo repetido, só que na sala de aula sempre é diferente. Nunca dá para dar o mesmo conteúdo assim, lendo e tal. No online, como não tem interação, não tem interferência dos alunos, o ambiente é outro. Então a tendência da aula ficar mais ou menos próxima uma da outra é bem razoável. Quase sempre a aula fica mais próxima uma da outra, né? Então, a introdução é mais ou menos essa. Primeiramente, pedir perdão. Acho que a Samira já tinha perguntado umas coisas há muito tempo. Nem lembro o que ela tinha perguntado. Eu respondi em algum vídeo aí. Eu lembro que eu respondi. Com certeza eu respondi. Espero que tenha sido uma resposta satisfatória. Se não foi, você me manda pergunta também, tá? De novo aqui no chat. Eu vi que você não mandou nenhuma pergunta da última aula para agora. E as últimas postagens são da professora Sandra e as minhas postagens. E as minhas postagens, elas são links em geral. Porque enquanto eu falo no vídeo, eu vou jogando os links ali. Então você tem que ver qual data daqueles links e qual a data do vídeo lançado para ver ao que exatamente corresponde os links. Eles são referências de chat, né? Para você poder acessá-los e aprofundar o entendimento da aula pontual do dia, né? Lembrando também que as aulas, elas podem nem sempre ser boas. Na verdade, as minhas aulas aqui de orientação de estudos são totalmente estranhas. Eu diria que bem nas coxas. Talvez umas porcaria. Mas não... É porque... Bom, não tem muito o que dizer, cara. Falo para alguém, né? Outra pessoa fazer a mesma coisa que eu faço. Tentei estudar dos temas... Porque não é da minha área, né? São temas genéricos. Eu poderia estudar eles para ficar melhor, mas... Eu estou improvisando, tá? E além de estar improvisando, eu estou dando aula para ninguém. Quando você dá aula para ninguém, você grava conteúdos que você possui domínio. Ou que você já tem uma estrutura, uma aula montada, uma aula construída. Orientação de estudos não tem aula construída. Eu dou as mesmas aulas em projeto de vida e em eletiva. E nas duas eu tenho uma estrutura. Porque nas duas eu tenho um projeto de aula. Orientação de estudos eu não tenho projeto de aula. Então eu improviso 100%. Se você ver as minhas aulas de projeto de vida, elas são aulas do livro didático. Aprimorando ali o debate interno ao livro. Em eletiva, é um percurso que eu criei o material. Criei, entre aspas, utilizo um material ali emprestado. Mas eu entendo como lidar com aquilo. Porque eu tenho uma perspectiva muito sólida de lidar com aquele material. Em orientação de estudos eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu estou à deriva. Literalmente à deriva. Eu não tenho o mínimo ideia o que fazer. Então eu improviso. Enquanto os alunos não perguntam nada, eu vou fingindo que trabalho. Mas trabalhando, né? Eu trabalho meio que naquele esquema, apresentando o conteúdo ali do meu jeito. E não tem muita utilidade ou serventia na prática. A menos que você esteja com o PDF e estudando com afinco. Se você estiver com o PDF lendo o mesmo texto que eu estou lendo, estudando com afinco. Alguma coisa do que eu falo faz sentido. Se você estiver só à deriva, sem o PDF. Só vendo os vídeos. E talvez meio que tranquila assim. As minhas aulas são extremamente descartáveis. Simples assim. Então a lógica é essa. E para a aula de hoje eu vou compartilhar a tela com vocês. Espero que a Samira esteja de boas aí. Se ela quiser falar alguma coisa, estamos aí. Eu vou tentar acessar o chat de vez em quando. Porque quando eu estou dando aula e fico lendo PDF, eu fico longe do chat. Se eu dar um perdido aí foi mal, mas não foi por querer, tá? É que você não mandou mensagem até agora. Então se eu dar um perdido aí, perdão. Não sei se você está vendo o vídeo aí. Bom, já que você está nessa sala aqui, os únicos vídeos que tem nessa sala são os meus. Então você provavelmente só vai estar vendo o vídeo meu mesmo. Pelo que eu posso acessar os vídeos dos outros professores também. Não tem vídeo dos outros professores aqui. Só tem eu dando vídeo aqui. Eu não sei se tem... Quantos professores são de extensão, né? Eu sou de orientação de estudos. Tem a professora de letiva. Não sei se tem mais algum professor de extensão além desses dois para a turma do 2G. Não tenho a mínima ideia. Mas se tiver, ele não está lançando nada. Então eu suponho que não tenha. É que tem algumas matérias que são em extensão. Que são dadas em extensão. Talvez projeto de vida. Um talvez. Projeto de vida pode ser presencial ou em extensão. Extensão contra turno. Letiva, certamente, é extensão e ponto final. E orientação de estudos é extensão na veia. Orientação de estudos é extensão na veia. Então, uma coisa que pode ser presencial e não necessariamente em contra turno é a orientação de estudos. É o projeto de vida. Projeto de vida. As outras... Tecnologia, não sei. Não sei mesmo. E... E só. Então são essas matérias que são dadas em extensão no contra turno. Porque eu não sei também que escolheram essa rotina aqui. Escolheram, escolheram do jeito deles. Porque quiseram, tiraram da bunda o que quiseram fazer e fizeram isso. Mas... Enfim. Fala para a aula, então. Cortar a webcam. Compartilhar a tela. E compartilhar o PDF com vocês. Então, a aula de hoje, enquanto não tiver interrupções... Espero que tenha. Se não tiver também, está de boa. Tranquilo. Não estou pressionando ninguém. É isso aqui. Pesquisando sobre o tema. Artigo científico acadêmico versus artigo de divulgação científica. Na aula da outra turma, eu até pesquisei um pouco sobre a vez o que era esse artigo de... De acadêmico e tal. Que eu estava com umas dúvidas. Mas agora eu não vou pesquisar de novo não, porque eu já sei o que é. Estou explicando na letra, assim. Na definição do que é... Essas duas definições aqui, ó. Em cima do PDF, tá? Eu grifei aqui. Primeiramente. Artigo científico acadêmico. O que é um artigo científico acadêmico? Para você fazer um artigo científico acadêmico, você tem que ser um pesquisador. Você está vinculado a um curso de faculdade. Você tem que estar vinculado a um processo de acúmulo de conhecimento. Vou fazer um artigo científico sobre a lei da gravidade de Newton. Artigo científico é escrito para o público acadêmico. É escrito para os pares. Pares são aqueles que são os acadêmicos semelhantes, que estudam na mesma universidade, que fazem o mesmo curso. Esses são os pares acadêmicos. E o artigo é feito para eles lerem. É uma pesquisa fundamentada que visa discutir um debate ali, esmiuçar um tema. Por vezes buscar um resultado, uma solução, aprofundar alguma coisa. Sem exatas é uma coisa mais experimental. Sem humanas é uma coisa mais teórica. Sem biológicas é uma coisa também experimental e científica. Então, humanas é mais teoria. Prática é mais na biológicas e exatas. Artigo científico visa esmiuçar com palavras estranhas, com conceitos alienígenas, com coisas que o público em geral não acessa. Não acessa e não entende. Se um artigo for um artigo científico de medicina, ele é publicado para os caras que estudam a mesma área. Ele está falando de neurologia, ele vai falar das partes do cérebro. Está falando do cardiologia, está falando das partes do coração. Está falando das doenças do coração, das doenças do cérebro, entre outras coisas. Pessoas como não entendem nada desse assunto. É grego para elas. É literalmente grego. Você não entende. Então, o artigo científico acadêmico, ele só discute no nicho, na bolha, dentro dos muros da academia. É o curso pontual também. Não é porque você faz uma faculdade de direito ou de, sei lá, de engenharia, que você vai entender um artigo de física. Ou que você vai entender um artigo de sociologia. Você pode entender bolhufas. Está que normalmente humanas é mais palatável, porque humanas é mais acessível aos conteúdos. Exatas não é palatável. Exatas tem muito conteúdo específico de domínio de área. Humanas dá para você ler o negócio e pensar junto. Até que você consegue ler livro de filosofia, que é da área de humanas, sozinho. E entender a filosofia até certo ponto. Claro que um artigo científico acadêmico de filosofia, que é um comentário sobre a filosofia do livro, do autor, dos temas debatidos, do período histórico, da proposta ali de, sei lá, ênfase do, sei lá, de fenomenologia ou metafísica, debater o que é experiência, debater o que é sensorialidade, no sentido teórico, é claro, da filosofia, pode ser ali um campo um tanto não acessível, em certo sentido, por causa do enfoque e tal. Mas ainda assim, você até consegue ler um artigo científico acadêmico de filosofia, que não é bem ciência, né? É uma filosofia de humanas, né? Ciências humanas. Eu não sei se é bem ciências no sentido bruto, mas você consegue ler. Você tanca, dá conta. Tancar é quando você está enfrentando, tá? É um termo RPGístico de MMORPG, de um cara que jogava MMORPG há um tempo atrás. Agora não jogo mais. Mas, enfim, você consegue dar conta ou enfrentar o problema, que é o artigo científico de humanas. E as atas? Você dá conta de enfrentar as atas com pesquisa acadêmica? Terminologia de nicho? Terminologia de pesquisador? Não. Não, você não consegue. É inacessível. É inacessível mesmo. E, por outro lado, temos o artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica? Ele é um artigo científico, entre aspas, bem entre aspas, mas ele visa a comunicação. A linguagem dele é acessível. Ele foi feito para qualquer um ler. Se você for alfabetizado, sabe ler e escrever, você pode ler um artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica? Aquelas revistas da Science, alguma coisa lá? Aqueles artigos que saem em jornal, em revista, que você lê ali sobre o planeta Plutão. Ou você lê sobre a sonda que está investigando uma das luas de Júpiter. Ou você lê sobre uma nova tecnologia de carros elétricos. É um artigo de divulgação, divulgando que foi criado uma nova bateria para carros elétricos, que funciona com tais elementos químicos, e funciona com uma carga que dura tanto tempo, com uma autonomia X no carro elétrico X. Ou carro elétrico Y, no caso. Então, tem ali todo um esquema de divulgação de resultados científicos. Se você vai ler um artigo acadêmico científico que diz a mesma coisa que esse artigo de divulgação, ele é um artigo técnico. Técnico. Ele não visa a leitura fácil. Ele visa a transmissão de conteúdo pragmático de pesquisa. Ele não visa a literalidade, a narrativa. Já um artigo de divulgação científica, pesquisa aí no Google para vocês verem o que é um artigo de divulgação científica. Vocês vão achar um monte de qualquer assunto que você queira. Seja nutricionismo, nutrição, seja mecatrônica, seja engenharia, qualquer tipo de ciência, biologia, você vai achar um monte sobre... Ah, eu quero pesquisar sobre alimentos transgênicos. Vai lá e pesquisa alimentos transgênicos no Google. Você vai achar artigos de divulgação científica. Artigos favoráveis, contrários, artigos econômicos, enviesados. Tem infinitos artigos, publicados por infinitas pessoas, para o público ler. O público se informar. Não para um público pesquisar sobre o tema. O público não vai virar um grande especialista na área porque leu artigos de divulgação. Ele vai virar um especialista na área se ele for um acadêmico na faculdade, estudando no semestre, semestre em cima de semestre, fazendo provas, fazendo trabalho, tirando diploma, e nisso pesquisando. E nisso também, lendo artigos científicos, que são muito mais densos, acadêmicos, que não visam o esclarecimento para o público amplo. Visam apenas a propagação de um conteúdo de pesquisa. Então, essa é a diferença. Então, já explicando essas duas coisas importantes aqui que eu acabei de debater, vamos pular já para a parte do qual a diferença deles, eu já falei. Vamos pular. Vou ler de novo aqui, só por ler, tá? Só porque faz parte ficar lendo coisas que nem um mané aqui que eu faço isso. Eu gosto de fazer esse negócio de ficar lendo coisas que nem um mané aqui. Vou ficar aberto aqui. Vamos lá, vou ler. Segundo a BNT, que é as normas científicas de escrita. Não lembro ao certo que é a BNT de novo. Esqueci que é a BNT. Vou colocar a BNT aí no chat. Eu sempre esqueço que é a BNT. Ai, meu Deus, como a memória é ruim, cara. Eu vi isso aqui várias vezes na minha faculdade. Eu sempre ignoro o significado das coisas e vou para frente, sabe? Eu sou meio relapso. Associação Brasileira de Normas Técnicas. É para você escrever de acordo com os padrões. É a padronização da escrita acadêmica, a BNT. Principalmente acadêmica. É usada em outros âmbitos também, mas é principalmente acadêmica. Então, padronização. Linkinho para vocês aí. Presente para vocês. Mais seguindo aqui, então. Então, segundo a padronização brasileira, o artigo científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. No cintamente, o cintamente, o artigo científico apresenta os resultados de uma área da ciência com linguagem, métodos próprios, estrutura lógica de argumentação. Ou seja, não é acessível. Não é nada acessível. Já o artigo de divulgação científica é um texto argumentativo, expositivo, que está ali compondo uma argumentação, por vezes tendenciosa, a argumentação que é de convencimento, por vezes, mas de um modo de outro expositivo, elaborado com base em pesquisas e investigações com fontes teóricas. A principal finalidade desse gênero é tornar a ciência popular, divulgando informações sobre diversos temas ao público leigo no assunto. De linguagem clara e objetiva, pode-se encontrar um artigo de divulgação científica em revistas e jornais científicos ou livros ou plataformas de divulgação científica ou na televisão ou na internet. É uma coisa extremamente comum, muito acessível. Só pesquisar no Google o que você acha. YouTube também tem artigo de divulgação, tem um monte de lugar. 4.2 Primeiros passos para um texto de divulgação científica. Então, quais são os primeiros passos para um texto de divulgação científica? É fundamental checar os conhecimentos prévios que o estudante já possui sobre o assunto, para você compor o texto. Você tem que pesquisar, checar os conhecimentos prévios que você já conhece e possui sobre o assunto, levando em consideração as experiências adquiridas sobre a temática apresentada, oriundas do contexto e da sociedade em que ele ou ela se encontra, caso o cara que está compondo o texto de divulgação. A proposta inicial é estabelecer um diálogo com o objetivo de coletar informações e, assim, estabelecer a troca de experiências e vivências. À medida que os estudantes ou as estudantes forem dando as devolutivas, instigar com perguntas adicionais e complementar os saberes de cada um ou uma, proporcionando um ambiente de trocas e aprendizado. Qual a lógica aqui? A lógica aqui é que tem um professor que ele vai estar mostrando, coletando as informações da sala de aula para saber se eles conhecem um assunto. Vou colocar um assunto na sala de aula. Vou colocar um assunto chamado, sei lá, bomba atômica. O que você sabe sobre a bomba atômica? Aí você responde lá. Isso, 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 aquilo. Aí eu pego e faço um diálogo pegando todas as informações que vocês me distribuíram, entendo as informações que vocês me distribuíram, que me indicaram, que vocês falaram comigo sobre a bomba atômica, estabeleço essa experiência e vivência de cada um de vocês e entendo até onde vocês conhecem o assunto e depois eu vou mediando o debate, aumentando e dando devolutivas. Eu vou ensinando vocês o que é uma bomba atômica segundo conhecimento mais denso. Eu vou lentamente ensinando vocês como funciona, quais são os elementos que compõem, qual gatilho químico, mecânico ou, sei lá, que explode a bomba, como funciona a produção em massa, produção em fábrica, quais a história, acidentes que aconteceram, acidentes nucleares, entre outras coisas. Eu vou dando o panorama de conhecimentos que vocês não possuem sobre o assunto. E lógico, instigando você a fazer perguntas para eu continuar explicando. Como eu sou de humanas, eu não sei explicar a bomba atômica, eu só peguei de exemplo, tá? Não tenho a mesma ideia, não me pergunte sobre a bomba atômica, eu não vou explicar. Pergunta para o professor de física. Esse é motivo do estudante a pesquisar sobre o tema, pesquisa aí sobre a bomba atômica, dando direcionamento e sugestão. Dando sugestão de site, bibliografia, fonte, vídeo, podcast, videocast, depoimento de cientista, várias áreas do conhecimento e documentários, documentando o que? o tema central que a gente está debatendo nessa aula. As contribuições devem ser compartilhadas entre a turma e registradas para oportunas pesquisas com outra turma. Eu posso ter um registro aí que me dê um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de registros, um acúmulo de material, que na outra turma que eu der aula vai ser útil para mim. Eu posso ter um acúmulo de experiência de dados mesmo, dados no sentido de que eu vi que a classe 2C conhece isso aqui de bomba tônica. Eu junto esse conhecimento com a classe 2B e vejo que a classe 2B e a classe 2C tem um conhecimento X, alguns conhecem algumas coisas a mais, outros conhecem coisas a menos e eu medio a aula segundo isso, porque eu sei quais são as dúvidas, eu sei quais são as facilidades e dificuldades, eu vou construindo uma didática de exposição sobre o tema. E também eu posso incentivar as feiras, olimpíadas, pesquisas, feiras científicas, entre outras coisas entre os grupos de alunos, que podem servir como forma de encorajamento para acessar a informação, acessar aquelas coisas que eles ainda não sabiam. Então, você pode criar um engajamento de autodidatismo, de pesquisa no próprio estudante, que fica motivado para aprender mais sozinho sobre o assunto. Tem isso também. E no quadro a seguir temos alguns eventos nessa área, que é para orientar os estudantes na pesquisa que se interarem, né? Esses negócios aqui são eventos, links, na verdade, de provas abertas. Então, tipo aquela prova do BMEP que a galera fez, a prova recente do BMEP, que era do Olimpíada de Matemática. Nessa aqui, você pode se inscrever nessas feiras e literalmente fazer provas para testar o seu conhecimento. Então, eu vou lançar os links aqui porque é importante, porque eu sou chato para cacete. Eu vou lançar todos os links aqui para vocês poderem acessar o site, ver o site direitinho, se interessar por algum tipo de área do conhecimento como Biologia, Matemática ou Física. O site te indica e orienta direitinho as coisas. É só você clicar no site e pesquisar nas abas, nos momentos mais importantes. Aí você se guia durante a sua jornada no site, tá? Então, aqui é apenas uma sugestão com o link mais na sua mão, mais acessível e fora do PDF, tá? O link está no PDF também. aí você pode ir mexendo nessas informações e descobrindo coisas novas ou algo assim. Incluindo, se você quiser fazer uma dessas Olimpíadas, você pode também requisitar para a escola a inscrição, pode conversar com a coordenação e tal. Não é impossível você conseguir participar desses negócios aqui pela escola, tô falando. Só no segundo ano ainda tem tempo para participar para essas coisas, né? Passa de tempo no segundo ano, tem o segundo e terceiro ano para brincar de cientista. Depois não tem mais. E depois acaba e você vai para a faculdade e olha lá. Provas são feitas para esse no público mesmo. Os eventos aqui. Eu já colei todos os links já, né? Brasileira, Botantã. Já, já falei todos os links. Então, esses links aí são links importantes. Você pode ver aqui no PDF lentamente, ó. Feira de Ciências da Escola de Sobvio em São Paulo, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Mostra Brasileira de Foguetes, Olimpíada de Brasileira de Física nas Escolas Públicas, Olimpíada Brasileira de Física também, Olimpíada Brasileira de Biologia, Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada de Neurociências, Brain Base, Brain Bee, na verdade, e Abelha, Abelhas, Cérebros de Abelhas, uma tradução do gênero. Mas é isso, para você poder estar atento a essa divulgação científica, a divulgação de provas, onde você interage com o universo das áreas de conhecimento, tanto Química, quanto Física, quanto Biologia, entre outras, e é isso aí, por enquanto. Mas, continuando aqui. Então, 4.2.1, Divulgação de um texto científico. O que é uma divulgação de um texto científico? Entre os materiais de apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, há uma série de cadernos de atividades experimentais e investigativas, direcionados especialmente ao educador para oferecer condições à sua formação continuada, como subsídio para otimizar o uso dos laboratórios, com base nas diretrizes que fundamentam a PEI e destacam estratégias metodológicas que, em todos os componentes curriculares, concorrem para que os estudantes possam ampliar suas competências na área de investigação e compreensão para observar, descrever, analisar criticamente os diferentes fenômenos de cada área, levantando hipóteses que as expliquem e propor iniciativas para mudar a realidade observada. Então, a lógica aqui é mais da área dos professores de exatas mesmo, dos professores das ciências duras, que é biologia, física e química e matemática também, por tabela, e algumas coisas em relação às diretrizes de criar teses, hipóteses em relação a experimentação prática no ensino médio, quando você faz um foguetinho no ensino médio, por exemplo. Foguetinho movido, ou sei lá o quê. Então, o principal objetivo é investigar a curiosidade dos estudantes, curiosidade dos estudantes, permitindo a vivência dos conteúdos teóricos, relacionando-os, desenvolvendo hipóteses, valorizando erros e acertos no decorrer dos processos de ensino e de aprendizagem, tornando-os mais ativos, interessados nos temas e construtores do saber. Então, a ideia é você, de fato, se engajar na área que você tem curiosidade, se você gosta de astronomia, se você gosta de química, se você gosta de, sei lá, biodiversidade, entre outras coisas, você vai se aprofundando enquanto você estuda no ensino médio ou no ensino fundamental sobre os assuntos e vai criando hipóteses, pesquisando respostas, buscando conhecimento teórico, conhecimento prático, entre outras coisas. Essa série aqui é fundamentada pela seguinte publicação. Tem essa publicação do ensino fundamental, estudos médios, estudos matemáticos, são publicações importantes aí para vocês saberem os livros de onde elas, na AP, no caso, de onde elas são inseridas. E esses aqui são os livros, é uma propaganda desses livros aqui, as capas dos livros que eles estão falando aqui em cima. Mas eu não vou ficar muito tempo nisso, não que é bobeira. Mas chegando aqui, agora é a nossa vez ou a sua vez. Então ele fala para os professores que devem, antes de orientar os alunos, pedir apoio para outros professores de ciências, né? Mas como eu já falei na outra sala, cara, não dá. Eu sou professor de filosofia, eu tenho contato zero com todos os professores do Salote, não conheço ninguém, literalmente ninguém, não sei nem o nome dos caras, seu nome é do coordenador, do vice-diretor, olha lá, e estou dando aula de distância desde o começo do ano. Eu pus o pé na escola acho que duas vezes, se eu não me engano, uma ou duas vezes só, e nesse ano inteiro eu não voltei mais para lá porque as minhas aulas são de contraturno, então eu não vou postar elas de casa, então eu estou dando de casa mesmo, nem no conselho eu consegui porque o conselho acabou batendo horário com outra escola e eu dei preferência para a escola que eu tinha mais aula. Eu botei pouca aula no Salote, então o Salote é virus, é pra cacete, então eu não conheço nada de lá, então não tem a ajuda de ninguém também, então esquece desse parágrafo aqui porque não serve para nada. Mas vamos para o próximo. 4.2.3 Proposta de prática de escrita no gênero de texto de divulgação científica. É uma proposta para o estudante fazer um texto de divulgação científica, literalmente eles querem que você faça um texto de divulgação científica. Eles orientam o seguinte, peça para os estudantes que se dividem em grupos e tal e tal e tal e que em seguida propõem um experimento, um experimento assim numa área de exatas, um experimento numa área de filosofia, filosofia não, de química, biologia, talvez física, fazer um experimento científico com professores parceiros porque são da área da ciência da natureza, então isso aqui teria que ter um auxílio de alguém amigo, um auxiliar. E aí você dá a orientação para os alunos e tem que estar dentro do caderno da ciência da natureza, blá 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 blá, práticas experimentais e investigativas, é onde vai estar as coisas possíveis de serem experimentadas com os alunos, né? Aqui você vai pegar o livro, o livro vai dar as orientações, vai dar as possibilidades de experimento, o livro ele vai guiar, orientar o professor em todo o percurso. Claro que eu não tenho esse livro, então esquece também. Mas enfim, se eu tivesse o livro, eu daria junto ao livro essa orientação. Daí eu vou apresentar o experimento. Eu apresento, ou o aluno apresenta o experimento que ele deseja e daí tem o passo a passo de explanação no caderno anteriormente citado. Tipo assim, aluno, abra o livro na página 15. Veja esse experimento que vai da 15 à página 20. Aí você escreve apresentando esse experimento que você leu da página 15 a 20. Passo a passo como ele funciona? Explanando no caderno. Você vai pôr no seu caderno o passo a passo. O mais importante no momento é registrar o evento, as hipóteses, os testes, os resultados alcançados. Você vai ter todo um esquema ali teórico no livro que você vai registrar no caderno para entender como é que foi o passo a passo daquele momento do... Eu não sei o que eu fiz aqui. O momento da experiência ali no livro didático que foi representado e contado no livro didático. Então tem esse detalhe aí. em relação a... essa ideia de fazer experimentos na prática. Dessa forma, antes do estudante dar início ao processo de redigir o texto de divulgação científica propriamente dito, faça o necessário modelar uma estrutura conforme propõe o quadro seguinte. A ideia é, para além de você entender como é que você vê a experiência no livro didático, você pode tentar replicar essa experiência junto com os professores parceiros. Como, por exemplo, fazer um vulcão. Vulcão de vinagre. Aquela coisa bem de sétima série, sétima série, que você faz um vulcãozinho e você faz ele entrar na erupção. Aí você explica os fundamentos do magma, das placas tectônicas, das fissuras terrestres, do movimento do núcleo da Terra e, entre outras coisas, materiais que compõem o vulcão, atividade vulcânica, dá exemplos de eventos históricos onde vulcões entraram na erupção, entre outras coisas. Faz aquele esquemão apanhado geral. Então, para você pôr isso no papel, e caso você for fazer o experimento, ou se caso você vê o experimento e entender ele como ele foi feito, você vai colocar aqui o nome do experimento, a data que ocorreu o experimento, a hipótese que iria ser provada junto ao teste do experimento, por exemplo, entraria em erupção se eu colocasse carbonato de sódio e vinagre dentro de um funil que eu chamo de vulcão. A hipótese 2 problematizada é qual tipo de dano vai causar junto à crosta do vulcão de papelão. Será que o papelão vai ou não ser corroído pelo vinagre e pelo carbonato de sódio e por algum produto resultante ali? Aí você vai ver o resultado depois do teste da hipótese. A hipótese já foi efetivada. Aí o resultado é o teste, o teste em si. E aí tem, depois do resultado do teste, a conclusão da experimentação. Que é o quê? Quando precisa estudar junto às etapas anteriores no processo de teste os dados obtidos. Aqui na experimentação é os dados coletados. Está coletando dados. É o processo de experimentação. Quanto de carbono eu coloquei no vulcão? Quanto de vinagre eu coloquei no vulcão? Como é que foi a erupção? Qual foi o resultado final? Fotos, dados, análise química, análise, sei lá, física dos objetos que estavam dentro do vulcão? É coisa assim, entendeu? Resultados é quando você sai da experimentação que é a etapa de coletar dados e apresenta o resultado. Apresenta de fato a materialidade definitiva do que você conseguiu entender no experimento. O que você conseguiu desenvolver através do experimento. Aí tem essas coisas em azul que você pode ler. Os dados devem ser registrados, analisados, utilizando o raciocínio lógico e indutivo para generalizar a pesquisa e descobrir novas coisas. As relações entre fenômenos, etc. Mesmo que as hipóteses não se confirmem, é necessário que o pesquisador investigue as causas possíveis para chegar a esse resultado. Caso o experimento dê errado, a hipótese falhou. Não, a hipótese pode não se confirmar. Ou a hipótese 2 pode se confirmar, mas a 1 não. Então pode ter várias hipóteses ali. Uma delas se confirma, a outra não. O teste é o momento onde você põe o negócio em andamento. E a experimentação é a coleta de dados. Beleza? E o resultado é para você ver se os dados batem com a hipótese. Se a hipótese corresponde ou não. E aí você põe a data de fim. Então a lógica é essa. Fazer um artigo de divulgação com o artigo científico isso aqui. É divulgação. Então você faz uma divulgação de um processo científico esquematizando isso aqui. É um modelo possível, tá? Então os estudantes vão registrar nas anotações, suas anotações, vão solicitar, vai ser solicitado para eles que elaborem um texto. pontuando suas investigações durante o experimento, comprovando ou refutando suas hipóteses. Essa aula é teórica, tá? Você não tem que fazer isso não. Não tem que fazer o vulcãozinho não. Relaxa. Mas a ideia é assim. A ideia é você fazer uma espécie de aprendizado de aprender a divulgar resultados científicos. É como se você fosse um jovem pesquisador fazendo o seu artigo de divulgação e mostrando os resultados do seu artigo de divulgação. Claro, com uma linguagem clara, uma linguagem fácil, afável e tals. Mas, enfim, detalhes. 4.2.4 A avaliação da aprendizagem. A avaliação poderá ocorrer a partir da efetiva dos estudantes, participação dos estudantes, né? Os estudantes participaram do experimento e tal. Então, a avaliação é isso aqui também, participação. As pesquisas que eles fizeram antes do experimento e o próprio desenvolvimento do experimento também é parte da avaliação. Considerar o engajamento, a organização dos grupos, a articulação, blá, 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 e o processo inteiro de construção é importante também para o resultado final. Sugeriríamos a criação de um mural virtual, blá, 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 com o texto, os resultados e tal, o desdobramento da experiência. Pode ser também por vlog, vídeo, resenha, alguma coisa assim. variedades de divulgação possíveis. Pode divulgar em YouTube, divulgar em algum lugar. Então, a lógica é mais ou menos essa. E aqui na atividade 3 tem o artigo científico, e não apenas o divulgação científico. Aqui é o artigo mesmo, o artigo científico para o ensino médio. Eles vão direto na lata, direto, vamos fazer artigo científico? Vamos! Como é que a gente faz artigo científico? Vou ensinar vocês a fazer artigo científico. Essa é a ideia. Aí eles falam o seguinte, ao longo do ensino fundamental, a área de ciência e natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, seja o mundo natural ou o mundo social e tecnológico. Vai fazer o quê? Aprender a compreender e interpretar. Através do quê? Do letramento científico. Aprender a pesquisar e a entender resultados e fazer testes. Você vira um cientista, literalmente. Mas também de transformar esse mundo que você está interpretando com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Você vai testar e vai literalmente pôr em prática os aportes teóricos e vai ver os resultados para ver se ele tem o quê? Base real sobre a vida. Resultado definitivo sobre as coisas. Você pode tanto ficar na teoria quanto na prática. É interessante isso aqui. Para você ver se a ciência funcionou ou não. e nessa perspectiva, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, a área pretende assegurar que os estudantes tenham acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Então, a lógica é você no fundamental e no médio mesmo dar uma introdução ao artigo científico, uma introdução ao artigo acadêmico, de divulgação acadêmica, onde você vai fazer uma espécie de... Como é que é a palavra? Beta? Não é beta. Um trainee. Fazer um trainee, uma versão menor, entre aspas, palatável e factível de um experimento científico que aconteceria numa faculdade. Esse é um artigo de academia mesmo, é um artigo científico. E na área de ciência da natureza, valoriza-se, então, valorizar a experiência de aprendizagem de caso estudante que implique em conceber o ensino por meio da investigação. Aprender a investigar e assim aprender o ensino em si. Então, estamos concebendo o ensino ao dar liberdade para o aluno investigar. Trata-se de desenvolver as aprendizagens recorrendo aos procedimentos de investigação em todos os anos da educação básica. Todos os anos é desde o começo. Sendo esse outro princípio orientador da área. A investigação pressupõe a observação, a análise de evidências, a proposição de hipóteses na definição de um problema, a experimentação e a construção de modelos entre outros processos e métodos. Então, há um monte de coisa importante para você aprender o passo a passo de um cientista. O cientista faz isso o tempo inteiro. Quando trabalha com, por exemplo, cria da vacina da covid, cria de um remédio novo, de uma droga nova, cria de um motor novo. Então, tem todos esses processos aqui. Mesmo você sendo um cara que é um engenheiro mecatrônico, um engenheiro de robótica, você vai criar todo um sistema de programação, vai fazer observações, vai fazer análises de evidências, vai fazer hipóteses, dando definição, vai levantar problemas, vai fazer experimentação, vai construir modelos e vai ter processos e métodos diversos que vão dar um resultado de coleta de informações que vão orientar você no seu avanço em relação à área que você está desenvolvendo. em relação a isso. É mais ou menos isso. Samira caiu fora. Tchau, Samira. É mais ou menos isso. Enfim, nesse exercício investigativo podem ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia. Na investigação, vai desenvolver tudo isso aqui. Assim como aprofundar as relações interpessoais. O estudante pesquisa, experimenta, levanta a hipótese científica, testa as hipóteses, aprende a problematizar, a argumentar e a olhar criticamente todos os fenômenos naturais ou sociais que correspondem em direção a si mesmo ou para o outro. Essa parte é importante. Exercício investigativo pode ser desenvolvido para o pensamento crítico que visa aprofundar você em vários momentos e daí o estudante vai fazer o que? Pesquisa, levantamento de hipótese testar tudo isso e argumentar criticamente em relação aos fenômenos naturais ou sociais da sua experiência. É bem legal essa parte. Aí ele fala o seguinte, em relação aos procedimentos de investigação, o ensino das ciências deve promover situações nas quais os estudantes possam. Possam o quê? Procedimentos de investigação. Vocês vão ter instrumentabilidade para dar conta disso aqui. Tá? na última aula na verdade não na última aula mas na aula do 2F eu fui até se eu não me engano se eu não me engano eu parei de dar aula aqui. Produção de um artigo científico. Eu vou parar aqui também para vocês, tá? Eu tenho mais 10 minutos de aula vou dar mais um pouquinho aqui, né? Até chegar aqui depois eu paro ali, tá? Só terminar esse quadrinho verde aqui azul e verde chegar no saber mais e paro aqui na produção de um artigo científico aí eu continuo na aula que vem daqui, tá? Beleza? Combinado então? Falta um pouquinho. Vamos lá. Procedimentos de investigação. Primeira coisa definição de problemas que é observar o mundo à sua volta e fazer perguntas analisar demandas delinear problemas e planejar investigações e propor hipóteses comunicação comunicação é o quê? Organizar ou extrapolar conclusões relatar informações de forma oral escrita ou multimodal apresentar de forma sistemática dados e resultados de investigações participar de discussões caráter científico com colegas professores familiares e comunidade em geral considerar contra-argumentos para rever processos investigados e conclusões ou seja fazer uma reconsideração das coisas que já estão estabelecidas a parte da comunicação é muito importante, tá? Muito importante não que as outras não sejam mas essa que é muito importante mesmo Intervenção implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos é a prática mesmo desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual coletiva e socioambiental são umas coisas estranhas aqui esses procedimentos de investigação nem sei qual a área de atuação deles mas é meio genérica essa parte aqui e é muito incompreensível o que eles querem dizer com isso eu particularmente não tenho a mínima ideia geralmente não sei mesmo mas seguindo aqui quer saber mais? levantamento de hipóteses hipóteses são o que? investiga quais razões quais as razões ou suposições estão relacionadas ao problema a ser trabalhado e ao objeto de pesquisa então as hipóteses estão fazendo o que? investigando as razões as suposições que relacionam-se ao problema a ser trabalhado e ao objeto de pesquisa o estudante deve buscar informações por meio de pesquisa e de experimentação para responder a essas hipóteses concluindo a sua pesquisa quando obtém respostas ao problema proposto então quando você tiver uma resposta sobre o problema proposto você tem uma hipótese validada ou invalidada e ela foi experimentada num processo de experimentação que deu um resultado esse resultado é o próprio problema concluído que pode ou não ter sido respondido e terminando aqui produção de artigo científico qual seria a definição para artigo científico? a gente não avança mais fica aqui mesmo talvez até lê esse quadrinho aqui já que é uma definição mecânica definição bem mecânica vamos ler esse quadrinho já que tem tempo ainda vamos ler um pouquinho ali já que vai matar um tempinho então artigo científico é o trabalho acadêmico como eu tinha dito ou científico que apresenta e discute ideias métodos técnicas processos resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com o método com o método científico ou inferências conforme a hermenêutica das humanidades palavra difícil essa hein cujo conhecimento produzido é aceito por uma comunidade de pesquisadores ou seja tem respaldo dos pares os pares aceitam por esse motivo considera-se científico o artigo que foi submetido a exame dos outros cientistas e verificar as informações os métodos e a precisão lógico-metodológica das conclusões ou resultados obtidos ou seja o artigo científico ele literalmente não é válido enquanto ele não for comprovado pelas pessoas que pesquisam a mesma área ele vai ser submetido a questionamentos são submetidos as comissões e conselhos editoriais dos periódicos que avaliam sua qualidade e decidem sobre sua relevância e adequação ao veículo para ser publicado ele vai ser publicado na revista um artigo ele vai fazer o análise avaliar a qualidade avaliar a relevância está adequado ou não está adequado entre outras coisas então é isso e para dar um up para vocês vou colar também os negócios aqui de link para vocês verem já que estamos na era dos links vamos linkar vocês para o wikipedia porque sim eu quero fazer eu posso eu estou fazendo essa é a minha lógica método científico está errado aquele negócio ali ele grudou as duas palavras juntos deu dois links tem aqui tem moto do científico está o certo está o link certo humanidades ciências humanas tem um monte de link para vocês aí se divertirem as coisas aqui um monte de link eu gosto de dar link para vocês para vocês ficarem linkados na vida então parei aqui então produção de um artigo científico a gente não vai fazer artigo científico hoje porque não tem nem como deixa para lá a gente tem a outra aula depois da produção de artigo científico acaba a matéria literalmente aí chega aqui na avaliação e bibliografia e outras coisinhas aqui eu particularmente mano talvez eu acabe na aula que vem já aí fica uma aula só para encher linguiça aqui fazer alguma coisa inútil ou útil sei lá vejo qual fazer depois mas é isso pessoas então vou descompartilhar a tela ver a câmera quatro minutinhos de aula ainda eu vou ler um pouco eu estou curioso com o que vai acontecendo nesse mangá aqui está no fimzinho dele são quatro minutinhos só daqui a pouco eu vou ir ver um vídeo que eu tenho obrigação de ver também responder um aluno que está mandando mensagem para mim no whatsapp mas é isso aí eu não vou ler para vocês não eu vou ler sozinho vocês fiquem de boas aí nesses minutinhos é isso aí E aí